Quando bebe ela é um perigo Quem tá cheio de saúde vibra as mãos Quem tá rico de saúde pula, pula, pula Vem, vem, vem Vai garrafa e risca a santinha Vai garrafa do tequila a santinha Se acabou a bebida a santinha Vai garrafa e risca a santinha Vai garrafa do tequila a santinha Se acabou a bebida a santinha A paz desce, quebra, desce A paz desce, quebra, desce A paz desce, quebra, desce E a paz desce como que não é A paz desce A paz desce Vai garrafa e risca a santinha Quem tá rico de saúde pula, pula, pula Pula, 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 pula Vai garrafa do tequila a santinha o o o o o o Olha o balanço de Salvador Bahia, com a garrafa de um escapacete É ginásia, é ginásia, vai! Já acabou a gravina santinha Já te colocou, querido? A garrafa de um escapacete Com a garrafa de um escapacete Com a garrafa de um escapacete Se não falou, bota uma mão na cabeça A garrafa de um escapacete Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Que vai sonhar E aí é, e aí é, e aí é Vem com junto, vem com junto Vem com junto acho que vem com junto Cadê a sua amiga? A Inimiga do Fim tá com você hoje aí Aquela sua amiga A Inimiga do Fim É Aquela sua amiga que dá trabalho nos rolê Incípio, amiga Incípio Pode ser se própria também Incípio, parceiro Cadê aquele seu amigo casca de bala? Tá com você hoje aí? Aquele seu fechamento Que é o primeiro a chegar no evento e o último a sair Cadê ele? Olha a gente se abraçando Aproveita e dá abraço no teu amigo gay Abraça a tua amiga gay Eu te amo, amiga Lindo, lindo, lindo Todo o meu carinho, todo o meu respeito Família LGBTQIA+, Deus abençoe vocês Agora Quem não tem 3% no teu coração Bota a mão pra cima Quem tá curtindo o chão do Nelson Eu quero curar Pura 1, 2, 1, 2, 3, subiu Vai a garrafa e risca a santinha Já acabou a bebida da santinha Bota a mão na cabeça e vai no chão Bota a mão na cabeça e vai no chão Bota a cabeça, bota a cabeça, bota a cabeça E abastece o povo que ama Bota a cabeça e vai no chão Música